Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Phoenix Wright, Asas da Justiça, como é que vocês estão tranquilos? Estamos aqui, né? É uma investigação num parque, numa doideira só Porque tem lugares pra gente explorar nesse crime aqui, onde o doutor Espada O promotor Espada Foi acusado de assassinato Bizarro, né? Então sem mais uma, deixe seu gostei e vamos embora Locadora de barcos, né? 25 de dezembro, locadora de barcos Ei, Vero, que lugar é esse? É uma locadora de barcos, parece que está fechada pro Natal O assassinato que aconteceu em um dos barcos dela também não deve ser bom pros negócios Barcos? Eu nunca andei de barco É mesmo? Bom, que tal a gente marcar de fazer isso depois do julgamento? Ah, boa ideia, vamos sim Tá bom Vamos examinar, né? Alguns barcos sobre as águas das docas Será que foi um deles dos barcos que ocorreu o assassinato? Vero, o que foi? Eu mudei de ideia, não quero mais dar aquela volta de barco Ué? Por causa do assassinato? Uma pequena instalação de locação de barcos Não parece haver ninguém pra perto Provavelmente fecharam por causa do Natal É, né? Tudo trancado Seguindo por esse caminho ainda mais floresta Duvido que eu vá achar alguma pista útil por aqui É, não tem nada demais, né? Interessante Tá Vamos voltar, gente? Talvez eu tenha aqui na delegacia, né? A gente não foi na delegacia Vamos falar com o detetive Com o inspetor Gaspar Caraca 25 de dezembro Departamento de Polícia e Assuntos Criminais Acho que o inspetor Gaspar ainda tá em reunião Ai Obrigado por virem, chapas Inspetor Gaspar Acabou de acabar a reunião Agora, se ela foi boa ou ruim Estou com a sensação de que estamos prestes a ouvir más notícias Manda aí Aprenderam alguma coisa sobre a vítima? Não, não Ainda não conseguimos identificar o cara O promotor espada falou alguma coisa? Nem um pio Bom, e como foi a reunião? Eu não posso contar pra você, chapa Você é advogado É verdade Pra falar a verdade Eu nem sei mais do que acreditar Quero dizer Sim, o senhor espada é humano Que nem eu e vocês Mas Eu tenho a sensação de que Se ele fizesse coisa errada Eu não esconderia dos outros Esse é o tipo de homem que ele é Por que ninguém enxerga isso? Quer dizer então Que eles acham que o promotor espada Foi mesmo um assassino? Bom, o julgamento continua marcado pra amanhã Sei É... Olha só Você acabou falando pra gente Sobre a reunião no fim das contas Não vai contar pra mais ninguém, chapa Sim, senhor E... Me faz um favor Lute pelo senhor espada Ele precisa de ajuda Ele precisa de vocês pra isso Ele tem um motivo pra não falar com a gente Eu sei que tem Obrigado, espetor Gaspar Espetor Gaspar Por que o senhor confia tanto no senhor espada? Ah, não é óbvio? A gente tem uma relação profissional firme e forte Confiamos um no outro É assim que a banda toca Uma relação profissional? É o seguinte O senhor espada sempre garante o veredito de culpado dos réus Digo, sim Os métodos dele são meio questionáveis às vezes Mas tem um motivo pra isso É porque ele acredita na nossa investigação Ele acredita na gente pra achar a pessoa certa E é por isso que eu me dedico 120% ao trabalho, meu chapas Temos que mostrar que a gente merece a confiança que ele deposita na gente Entendi O senhor espada é um homem de confiança Pode anotar o que eu disse Por sinal, você chegou a receber aquele relatório da autópsia? Ah, aquilo? Recebi sim Tirei uma cópia pra vocês Um tiro único no coração Em algum momento entre o dia 24 e 25 Obrigado Ei, Vero O que foi? Pode me mostrar aquela foto da vítima? Hum Esse rosto Conhece? Eu não sei Parece com uma espada, né? Será que é o pai dele? Mas tem a sensação de que já vi ele antes, há muito tempo Que estranho Bom, espero que isso ajude, chapa Obrigado, espetor Vamos examinar aqui, né? Olha que tem um bocinho aqui Esse é o mascote do departamento de polícia? O guardinha azul Foi ideia minha Fui eu mesmo que fiz Meu mascote Ah tá, legal Parei ser aceito como mascote do departamento de assuntos criminais Custa que custar É, boa sorte O que é isso? Um cartaz de uma policial Aliás, não É a edição mais recente do calendário Gatinhas de uniforme Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que Deus Esse deve ser um dos inspetores Está murmurando alguma coisa para si mesmo Mãos na parede Eu disse mãos na parede agora E nem pense em fugir Até de costas eu enxergo vocês Eu tenho o sétimo sentido Deve estar ensaiando para quando aprender seus suspeitos Meu Deus Bom, vamos lá falar com a espada Provavelmente onde a gente tem que trocar uma ideia Eita A espada não está aqui? Bom Então vamos atroz da mina ao lado das fotos Oi Ei, vocês aí Sheila Espera aí rapidinho Achei um trembão aqui Trem? A minha câmera automática Atirou duas fotos de ontem à noite E? Está aqui elas Espera aí Oh, está vendo? Um homem atirando no outro com a pistola Se sim, é o que parece Mas não dá para dizer quem é o atirador Pois é Ontem estava uma niblina aqui só Não dava para ver dois palmos na frente dos olhos Mas olha Olha para essa foto Me fez lembrar de uma coisa Do que? Eu vi o assassinato acontecendo Eu sou testemunho Quê? Está falando sério? Mas só se não Como é que alguém esquece? Deixa para lá Você acha que eu devia contar para o Zomi? Acho que sim Conte para o Zomi Oh Não vão fazer a hora com o meu jeito de falar não Eu sou sensível demais Ah, então Vou falar para o Zomi Vocês podem ficar com essa foto aí Tchau para vocês Espera aí Sheila O que você quer? Não está vendo que eu estou culpada aqui? Não, menino Eu conto isso que você viu também Por favor Ah, não caia nessas não Está pensando que eu nasci ontem? Eu sou testemunha Estou do lado da justiça Ou seja Do lado dos homens Eu me engasgo com pão de queijo estragado Mas não conto para vocês é nada Sheila Não se estrubechem não, tá? Amigos hoje e inimigos amanhã Caralho Espera Era isso ou era do avesso? Tanto faz Vou cascar fora No Talvez eles até me deixem dar depoimento E trembão por demais da conta Ela foi embora Bom, mais uma testemunha para a lista O que é que a gente faz agora, Vera? Se ela viu mesmo alguma coisa Não é como se a gente pudesse mudar isso Mas a pergunta é O que ela viu? Acho que vamos descobrir amanhã no tribunal Parece que a polícia desistiu de interrogar o pessoal Ei Porra, Sam Ah Vero Acho que o Papai Noel está de mal com você What the fuck Há quanto tempo, Vero? Vero? Você conhece o Papai Noel? Puxa, é o advogado e o Papai Noel Ah Isso dá filme Não fala besteira Cara, sou eu Mauro O que você está fazendo aqui? Não está na cara? Trabalhando Eu vendo o Togon e Samurai Aceita um? Preciso juntar grana para namorar Sabe como é? A minha Nívia merece Caralho Ele está trampando para alimentar a mina, mano Pô, esse aí é um bom namorado, né? Nívia? Espero que não seja outra modelo Ou uma outra candidata noiva dele Ah, a Nívia é uma mulher de primeira, Vera Foi a ideia dela usar a fantasia Ela deu o maior apoio, sabe? Até comprou essa fantasia para mim Que legal, Mauro Caramba Uma fantasia de Papai Noel Ela deve ser muito legal mesmo Uau, que gracinha Ei, Vero, quem é ela? Você e ela não estamos Caraca Mauro, pelo amor de Deus É tua namorada? Mauro? Mauro? Não estamos O que? Não, não é nada disso Eu sou a parceira dele Alice Sato Eu sou a irmã mais nova Irmã? Caramba, Vero Isso deve ser dureza Ter que trabalhar o dia todo Só para poder sustentar a sua irmãzinha Não, cara Mauro é burro Irmã da Aline Não, não Eu não sou a irmã do Vero Eu sou a irmã da minha Irmã mais velha Ah, maneiro Esquece, Alice Ele não quer ouvir Vou conversar com ele Dogon Samurai E bem Me fala mais sobre os Dogon Ah, está falando dos Dogon Samurai? Por que eles se chamam Dogon Samurai? Digo, quero dizer O formato deles é mais tipo Da fruta cabaça Bom, originalmente eles eram Dogon e cabaça Dogon e cabaça Mas aí muitos confundiram com cabaça Ai Ah O lance do Samurai foi a ideia da Nívia Sabe? Minha noiva Digo, namorada Ela fala Cara, o cara começa a namorar Começa a ficar com uma menina E diz Ah, minha noiva Minha noiva Caralho Aí ela falou tipo Muda o nome e manda a brasa Foi ela que fez o cartaz também A molecada adora os Dogon Samurai Vou te contar Ah Tem alguma coisa estranha nisso tudo Ah, e adivinha só O número de clientes aqui no logo No lago explodiu depois daquela notícia Notícia? É A Bassa A Bassa? O que aconteceu? Teve um assassinato aqui ontem à noite Já que você trabalha aqui Ouviu alguma coisa? Você está perdendo tempo, Vero Ontem foi véspera de Natal Claro que ele passou a noite com a Nívia, né? E não aqui fora Sozinho no frio Ah, ele passou a véspera de Natal trabalhando Acho que ele foi pego desprevenido Pelo que acabou de dizer Alice Não é isso, não É só que A Nívia não está na cidade Ela foi para o Havaí Fazer um ensaio fotográfico Modelo Sabia Ah, o cara só vai atrás de modelo, mano Tá, a questão é Teve um assassinato aqui no lago O julgamento será amanhã Ah, tá O réu é o Eduardo Eduardo Espada É, Vero Como o Mauro poderia conhecer o promotor Espada? Opa, Vero Devagar aí Tá falando daquele Eduardo Espada? O nosso Edu? Tô sim Ele é um suspeito de homicídio Peraí Homicídio? Ué Você conhece o promotor Espada, Mauro? Sim Claro que conheço O Edu era da mesma classe que a gente no Fundamental O quê? Quer dizer então que o Sr. Espada foi colega de classe seu, Mauro? Aham Eu e o Vero e ele éramos muito amigos Caramba Eu nem imaginava Não me entenda mal Ele sempre foi um baita de um estraga prazeres Estudava sem parar dia e noite pra se tornar como o pai Certeza que é o pai dele naquela foto que a gente viu Como o pai Aham O pai do Edu era um advogado de defesa Super famoso na época Nossa Espera aí Você disse advogado de defesa? Disse Espera, espera Tempo O promotor Espada não é um promotor? Ele promove os outros? Tipo um agente? Será que ele tá pra promover minha nível? Ai meu Deus, Mauro Ele é bu... Mauro, quem é promotor? É o que ataca o réu Não, não é Ele é um promotor de justiça Tipo um advogado de acusação Sabe? O oposto de um advogado de defesa Ah, quem diria Ele vivia falando sobre defender os fracos Que eram incapazes de se defender Sério, ele não parava de falar sobre o dever de um homem pra com a sociedade e tal Um saco O que será que fez ele mudar de ideia? Você sabe, Vero? Vero? É, o que é uma baça? Oi? Vocês não sabem? Ela vive aqui no lago Um misterioso monstro gigante A baça Um monstro? Aham Saca só, esse é o artigo do jornal de ontem Tem até foto Ser vivo gigante aparece no lago Cabaça Caramba, ela existe mesmo Meu Deus, mano Que piadola, né? Vero, é um monstro De verdade É, claro que é Deve ser só uma tora flutuando na água, né? Olha só Tem uma declaração da pessoa que tirou a foto Hum, o que? Eu coloquei a câmera no automático enquanto íamos ao lugar da foto Eu ouvi um bang bem alto como uma explosão Seguido de um som de alguma coisa entrando na água Ué Eu queria tanto ter visto Por que haveria um som como o de uma explosão? Mauro, posso pegar esse artigo de jornal emprestado? Claro, leva Só vai te custar mil contos Mil contos? Muito engraçado, Mauro Artigo sobre a baça juntado aos nossos processos Tá bom Não sei se a gente tem que ir pra algum lugar, né? Centro de detenção Não Não tô vendo nenhum Gasparzinho por perto Estão procurando pelo inspetor Gaspar Ele está na sala de interrogatório Parece que descobriram uma testemunha importante Ele não deve sair de lá tão cedo Sheila Paixão Só pode ser Ai, ai Ah O que foi? Ah, nada não É só que tem alguma coisa me incomodando Pode me mostrar esse relatório da autópsia de novo? Ei Agora eu me lembro Esse cara Ele é um advogado que trabalhava naquele escritório em que a Aline também trabalhava Eu esbarrei nele quando fui lá sair com a maninha Naquele escritório Espera aí Você tá falando do Massa Fera Advocacia? É, aquele cara Esse era o último nome que eu esperava ouvir aqui Talvez eu devesse falar com ele pelos velhos tempos Caraca, do nada brotaram aquele velho, né? Ah, esse pigarro é muito familiar Ah, você é o conhecido da Aline, não? Sim, eu era o parceiro dela Sim, fênix velhíssimo Ah, e você é a parente da Aline, não? A irmã caçula dela, sim Como você cresceu Está bastante parecida com a sua irmã, sabia? E faz lembrar dos velhos tempos Ah, meus dias de juventude Como o aroma de limões frescos Entende? Ah, seu Massa Fera Hum? Ah, sim Perdoem minha desatenção Claro que devem ter vindo aqui para conversar sobre algo Bem, o que foi? Algum problema? Hum, que estranho Sinto como se já tivesse visto esse homem antes Hã? O senhor se lembrou? Ele era advogado Trabalhava aqui, no escritório É o Raimundo Roberto Raimundo Roberto Raimundo? Quer dizer então que esse foi o homem Quem o Eduardo Espada matou? O que aconteceu? Houve um homicídio ontem à noite Um homicídio? O senhor não ficou sabendo? É que eu acabei de acordar Bom, o Eduardo Espada matou um homem a tiros com uma pistola O Espada Filho? O quê? Que quem matou? Bom, a identidade da vídeo permanece conhecida Que notícia realmente espantosa Acho que ele realmente não tinha ouvido falar nada sobre A pintura Senhor Massa Fera, o que aconteceu, compadro? Ah, bom, duvido muito que o trarei de volta a essa sala Não posso registrá-lo como roubado, exatamente Acho que é o preço que tenho de pagar, o preço salgado Quem é esse tal de Roberto Raimundo? Afinal de contas Roberto Raimundo? Ele foi advogado de defesa naquele caso Naquele caso? Sim, o incidente DL6 DL6? O que é que isso me soa familiar? O senhor se lembra? Sei que alguém citou o nome durante o julgamento sobre a morte da Aline Foi um incidente que a polícia teve que apelar para uma médium Olha, ele era o advogado de defesa Espera aí O senhor está falando o que eu acho que está falando? Essa tal médium era minha mãe? Era sim, minha jovem A médium, Aila Sato, sua mãe, fez contato com o espírito da vítima Mas perderam o caso Ninguém foi condenado O incidente DL6? Foi sim É, foi Muito obrigada Não, não precisa Não é de que? DL6 Nunca imaginei que voltaria a ouvir esse nome Mas espera aí O que é que esse caso tem a ver com o promotor espada? Ora, tem tudo a ver com o menino espada A vítima do incidente DL6 Foi ninguém menos que o pai dele Gregor Espada O pai do Eduardo Espada é que morreu nesse crime Como é que é? O pai dele? Se quiserem saber mais é melhor perguntarem para ele pessoalmente É só mostrar isso a ele Estou certo que ele se abrirá para vocês Espera aí Mas essa é uma foto da minha mãe Foto da Ayla Sato juntada aos autos do processo Caraca, é agora, né, mano? Doideira O que foi? Achei que você entenderia o recado logo da primeira vez Eduardo, como está a sua defesa? Isso não lhe diz respeito Acho que ele ainda não arranjou ninguém Tá Vamos apresentar direto, né? Eduardo? Só se passar algumas horas desde a sua última visita E mesmo assim você fez um progresso notável em sua investigação Devo admitir que estou impressionado ver isso Mas você sempre foi determinado no trabalho Quando começa uma coisa sempre leva até o fim, não é mesmo? Sobre o incidente DL6 Sim, o DL6 Eu não queria que você descobrisse sobre isso Por isso recusei sua oferta para me defender Peço perdão se fiz parecer que não achava apto para o trabalho Só queria mantê-lo longe do DL6 E aí, ainda acha que teria sido melhor para mim manter distância do caso? Isso eu não sei Mas não vejo por que esconder qualquer coisa de você agora Pois bem Pergunte o que quiser e irei responder com o máximo de detalhe que puder Caralho, que bom O incidente DL6 foi quando meu pai morreu Bem diante dos meus olhos Ele foi assassinado a tiros e eu vi tudo Minhas memórias daquela época são nebulosas Um mecanismo de autodefesa, imagina De qualquer forma, um suspeito foi preso Um homem Estava bem claro que ele era o único que poderia ter matado meu pai A médium que usaram para contatar o meu pai disse a mesma coisa Foi o advogado chamado Roberto Raimundo que ele impôs o nome do suspeito E o Raimundo é a vítima do assassinato no lago Cabaça? Correto Essa médium era minha mãe O que? Quer dizer então que você é... Que irônico Eu achava que aquele terrível incidente estava prestes a acabar E agora, isso Prestes a acabar? O incidente DL6 se deu 15 anos atrás 15 anos atrás, no dia 28 de dezembro 28 de dezembro O prazo de prescrição do processo se encerra dentro de 3 dias O quê? É, em vero, o que isso significa? Quando o prazo de prescrição de um caso se encerra É como se ele nunca existisse, legalmente É como se... É, como se vencesse, né? Que acabasse a validade Em 3 dias, o incidente DL6 será encerrado Para sempre Suspeito O que aconteceu com o suspeito? Que foi declarado inocente Eu não sei Ele desapareceu da sociedade Ninguém sabe onde ele foi parar Se estiver vivo, já deve ter passado 50 anos a essa altura Dá pra entender por que ele se esconderia Deve ser difícil levar uma vida normal Após ser suspeito em um homicídio tão conhecido Seu pai Hum, quer dizer então que o seu pai era advogado? Era sim Gregório Espada O que parece era bem famoso na época E você estava meio que tentando seguir os passos dele Prefiro não falar sobre isso Tá Hum, quem imaginaria que haveria uma foto? Eduardo, você atirou nele? O que você acha, Veríssimo? Não Eu não acho que você é o tipo de pessoa que iria apontar uma arma pra alguém Quer dizer então que você não atirou nele? Não Não atirei Eu não o matei Veríssimo Me dói demais pedir isso pra você Sabia Quer que a gente defenda? Correto Vocês irão? Claro que iremos Ah, quem diria que esse dia chegaria? Eu que não Essa é a minha chance de retribuir o que você fez comigo Retribuir? Retribuir? Pelo que? Não me recordo de ter feito nada pra você Deixa pra lá Acho que tudo bem se você não souber Hum Minha procuração Por favor, entregue ao inspetor Gaspar Tá Bem, acho que é melhor a gente... O que é isso? Terremoto? Como é possível? Veram? E é dos grandes? Ah Tá passando Ufa Isso deu medo Bizarro Ué Cadê o Eduardo? Ali Ele tá encolhido no chão tremendo Acho que ele não lida bem com terremotos Eu já ouvi de gente que sai correndo Mas se encolher no chão? Bem, acho que já terminamos o que viemos fazer aqui Não me parece que o promotor espada vai se levantar tão cedo Vamos embora, Vera Tá bom Temos que dar procuração do Eduardo pro inspetor Gaspar Caraca, mano O bagulho fica doido do nada, né? O que é que tá acontecendo aqui? Ai? O que foi, inspetor? Entrou uma mulher doida aqui ainda agora Dizendo que veio pra falar com os homens depois de falar com o senhor Veríssimo Que história é essa, meu chapa? Sheila Paixão O que é que você tá reunindo ainda mais ter semeias? Tá querendo levar o senhor espada pra pena de morte, chapa? Não, não, claro que não Mas, bom, ela viu alguma coisa Não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso Eu não posso, nem vou, ocultar provas É... Por acaso você tá criticando o jeito que o meu trabalho é? Não, senhor Apresentar Olha só o que eu tenho aqui Aí você conseguiu, meu chapa Ainda bem que eu deixei pra preencher a papelada só no último segundo Agora eu vou rasgar ela e arranjar uma nova pra vocês Obrigado, inspetor Bom, a gente se vê amanhã no tribunal Boa sorte, chapa Aí Sentiram aquele terremoto que teve ainda agora? Eu fiquei preocupado Quase nunca acontece aqui Preocupado? A gente tá bem Eu já vinha me preparando pra esse dia O dia que eu lidaria com o terremoto Ah, não era como vocês que eu tava preocupado Era com o senhor espada Ah, claro Agora que você falou Ele realmente teve uma reação um pouco exagerada pra ele É, não me surpreende Foi um tremor raríssimo E dos grandes pra piorar Eu vou lá dar uma olhada pra ver como ele tá Já vocês é melhor comerem bem e descansarem pro julgamento amanhã Até mais O que será que tem entre o promotor espada e terremotos? Sei lá Ele não parecia ter tanto medo deles na escola Se bem que eu só falei com ele mesmo no quarto ano Depois disso ele foi transferido pra uma outra escola O que será que aconteceu com o Eduardo? De ter mudado, né? Quero ser um advogado de defesa pra você um advogado de acusação, um promotor, né? Uma doideira, né? Mas interessante, a gente tá vendo um pouquinho do passado do Eduardo Espada E nós continuaremos no próximo episódio desse jogo, gente Espero que vocês tenham gostado Comento o que você achou Um abraço, musquete Valeu e falou!